Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou falar um pouquinho sobre um perfume que eu tava muito, mas muito curiosa pra conhecer e ganhei um decantão de uma amiga. Muita gente falando desse perfume, eu tinha lido uma resenha no Fragrântica que o moço disse que conhecia muitos perfumes importados, mas que o Xuxa realmente mexeu com ele. E eu fui ficando curiosa, vi algumas resenhas no YouTube, e aí essa amiga comprou ele e me contou também que ele era um perfume assim, muito cheiro de limpo, cheiro de produto de limpeza e tal, e eu fiquei mais curiosa. Até que eu recebi a amostra, né, e provei. E eu achei realmente isso mesmo, gente. O Xuxa é um perfume muito diferente do que a gente tá acostumado aí na perfumaria nacional, né, saindo aí muitos perfumes doces, muito perfume floral frutado, perfumes muito parecidos, e o Xuxa realmente não se parece com nada, é um perfume muito diferente. Quando o pessoal falava cheiro de limpeza, eu imaginava que ele seria algo como o Florat em Blue do Boticário, assim, um almíscar, né, aquele cheiro limpo e tal, mas não, esse tem cheiro mesmo de produto de limpeza. Lançamento, né, foi lançado há pouco tempo, tem tangerina, hortelã, bergamota, erva doce, toranja, jasmin, manga, flor de laranjeira, rosa, almíscar, canela, sandu e amber. Não tem nada de canela, não tem nada de sandu, não tem nada de amber, não tem nada de flor de laranjeira. Vou falar pra vocês, sinceramente, o que eu senti foi cheiro de sabão em barra, é aquele sabão IP em barra. Gente, esse perfume é muito cheiro de produto de limpeza, mas o engraçado foi que, apesar dele ser super diferente, eu gostei muito dele. Ele é muito forte, então ele projeta algo como um veja, sabe, um produto de limpeza, assim, até engraçado, né, veja, sei lá, e depois eu levou ele pra esse sabão, sabão em pó, sabão em barra, uma coisa assim, e fica esse cheiro. Então, eu não sei o que as pessoas vão pensar quando sentir esse cheiro, né, ou vai pensar que a gente acabou de sair da faxina, ou vai ter aquela ideia mesmo de cheiro de roupa limpa, cheiro de lavei minha roupa muito bem lavada e minha roupa tá com cheiro de amaciante, esse cheiro assim. Mas, nossa, é um perfume muito diferente, né, que foge, assim, das propostas dos perfumes de agora. Mas, esse perfume, gente, vai virar frasco. Eu usei ele uma vez, usei duas, e hoje deu vontade de usar ele de novo. Falei, eu preciso gravar um vídeo falando um pouco dele, deixando as minhas impressões sobre ele, porque ele vai virar frasco, embora ele seja muito diferente, eu gostei muito. Pro verão, ele é um perfume super adequado, super combina com o verão, só que ele fixa bem, projeta muito. Dizem que a Xuxa usava um perfume chamado Cotton, né, Esse perfume, dizem que lembra muito ele. Dizem que ela criou um perfume que lembrasse muito Cotton. É, no fragrante, que as pessoas que conhecem esse perfume, dizem que eles se parecem sim. Eu não conheço muito, eu não conheço Cotton pra comparar. Ele é até um perfume que não é muito caro, mas é um pouquinho difícil de encontrar por aqui. O Xuxa, gente, eu realmente, é muito diferente, então não assustem, né, quando você provar, porque vai vir aquele cheiro de limpeza mesmo, de produto de limpeza. Então é isso que eu tenho pra falar do Xuxa, vai virar frasco, com certeza, porque eu gostei muito dele. Ele parece, ele é muito bem feito, você pode não gostar do cheiro, mas a gente não pode dizer que ele é um perfume mal feito, ele é muito bem feito, evolui muito bem, ele passa aí por todos os produtos de limpeza. E é isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, se você conhece o Xuxa, deixa aí pra mim nos comentários o que você achou desse perfume, se virou frasco, se você quer comprar, ou se não, não quero. Quero saber as opiniões de vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.